Boa tarde, bom sucesso! Boa tarde, Flamengo, Paciência, Riachuelo, Vais Lobo! Oh, gente chata! Ronaldinho mal chegou e já estão pegando no pé dele. Ele treinou, assistiu o jogo do Mengo e depois foi numa roda de samba em Niterói. Se divertiu, tocou tantã na companhia do mestre Nelson Sargento, que tem 86 anos. Queria o quê? Que ele fosse pra casa jogar videogame? Libera o anjo da guarda do rapaz, gente? Bom, especialistas, garantem que chuva como a que arrasou a região serrana só volta a cair de novo daqui a 300 anos. Me poupem! Prever o que aconteceu há duas semanas, nem pensar, né? Ninguém conseguiu. É muita falta do que fazer. O Brasil está cheio de mãe de ná. Mas o número de mortos na tragédia continua subindo. Agora já chega a 817. E já são 530 desaparecidos. O secretário de meio ambiente, Carlos Mink, examinou antigos estudos da região e confirmou que 90% dos atingidos em Petrópolis e 70% dos atingidos em Teresópolis não estavam em áreas de risco. Ainda no quesito das pesquisas, estudo do IPEA revela que o brasileiro reprova o transporte público e sofre com engarrafamentos diários. A maior parte dos entrevistados considera o serviço ruim ou péssimo, mas 3% consideram o transporte coletivo muito bom. Eu quero conhecer pessoalmente esses 3%. Não, eu não quero só conhecer não. Eu quero pedir autógrafo. Tem louco pra tudo, gente. O medo de desabamentos não é só de quem vive na região serrana não. A gente sabe disso. Nós já mostramos uma matéria aqui do Fernando César a semana passada que era uma tragédia. Aqui no Morro da Mangueira, as famílias que moram em áreas de risco não dormem. Muitas casas estão com muitas infiltrações e já foram condenadas pela defesa civil. Mesmo quem teve a casa interditada permanece no local. Por quê? Porque não tem pra onde ir. A reportagem é do Fernando César. Vamos ver. Nós estamos subindo o Morro da Mangueira. Essa região aqui é conhecida como Vila Esperança. É uma região considerada de risco. Principalmente quando chove. Vários barracos foram construídos na encosta. Dona Márcia mora nesse pequeno barraco há 10 anos. Quando chove, como é que fica a situação das famílias aqui? As pessoas ficam tudo com medo, né? Porque pode ter desabamento, né? Durante um temporal, qual é a reação de vocês? A gente nem consegue dormir direito, né? A prefeitura já teve aqui algum órgão de segurança, defesa civil? Não, a defesa civil já teve. Tanto que os moradores aqui estão com o papel de interdição, né? Os barracos estão interditados. Mas até agora a gente está esperando uma solução, né? No alto da Vila Esperança, é impressionante a umidade aqui no quarto da casa. Veja só. A parede totalmente tomada pela infiltração, umidade, ela está descascada. E a Alessandra vive aqui com a filhinha Isabela. Há quantos anos você mora aqui? 10 anos. Essa situação se agravou há pouco tempo ou já é assim há muito tempo? Há muito tempo. Quando chove é pior, aí dá mina. Aí é água assim, aí mina por quarto, tem que ficar puxando a água. Você já perdeu móveis, objetos por causa disso? Sim, o guarda-roupa. O risco aqui é tão grande que esse barraco, há seis meses, parte dele desmoronou. Zona Zaciara vivia aqui com o marido e os dois filhos. Teve que sair daqui às pressas. Às pressas, moça. Eu estou morando agora de favor, porque eu não tive condições de poder fazer, nem construir nada. Como é que foi na hora? Ai, moça, foi um desespero. Eu, assim, comecei a estar lá, eu já corri com meus filhos, saí para fora. Quando eu fui ver, o barraco caiu todo no chão, porque já estava tudo se rachando. Vejam só o tamanho da rachadura do banheiro de um barraco aqui no alto da encosta da Vila Esperança. É impressionante, esse barraco está completamente comprometido, mas infelizmente a família continua vivendo aqui. Dona Iléia mora com a filha e duas netas pequenas. O barraco foi interditado pela defesa civil, aqui o alto de interdição, mas a família continua vivendo aqui normalmente. Eu não queria ir para abrigo, né? Para abrigo. Para mim, para abrigo, eu prefiro ficar aqui até esperar acontecer. Aqui é Vila Esperança. A senhora tem esperança de quê? Vida melhor. Continua tendo esperança, né? Do quê? De uma vida melhor. O que é a vida melhor? É só ter onde morar. Mas isso tem sido tão postergado pela autoridade pública no Brasil, mas é tão demorado que as pessoas vão morrendo no caminho. Se não pegar a geração da mãe, acaba pegando a geração do filho. Uma tragédia acaba pegando a família em algum momento da sua história. É uma coisa lamentável isso. E eu fico pensando, não, a gente, eu tenho que fazer a boazinha aqui, entendeu? A dar conselho que, viável, dizer como as pessoas têm que proceder. Mas eu não saberia o que fazer. Se eu moro numa casa assim, e me dizem, é essa casa ou é um depósito de gente? Porque aquilo não é abrigo, é depósito. Eu ficava na casa. Eu ficava na casa, porque existem coisas, a liberdade, a intimidade, a hora de dormir, tem que salvar os filhos, tem... O que você faz numa hora dessa? Vai conviver com piolho, com sarna, com tudo que tem um depósito humano, como a gente tem visto? Eu vou chamar a repórter Juliana Ramos, que está na enseada de Botafogo. Oi, Juliana. A gente vê saída no fim desse túnel? Oi, Cid, então, para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o secretário de Assistência Social do município, Rodrigo Betlin. Secretário, qual é o papel da secretaria nesses casos? Nesses casos, o que vocês fazem com essas pessoas que, mesmo com a casa interditada, não querem sair de lá? Olha, o papel nosso é não só identificar a família, mas também fazer todo o trabalho de cadastramento, identificar não só a questão da moradia, mas se os filhos estão na escola, se não estão. Quer dizer, a porta de entrada da área social é a Assistência Social. O nosso papel principal é esse. Até quando é o motivo de realocação, quer dizer, tirar aquela família dali e levar para outro lugar, quer dizer, fazer uma compra assistida, incluí-lo no programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, a pessoa se mudar dali, o papel da Assistência também é buscar dar apoio a essa família, porque nós temos que buscar a escola, se tem filho, próximo de casa, nós temos que ver se essa pessoa está incluída já no programa Saúde da Família, se o chefe da família, se a mulher, que muitas são chefas de família, estão efetivamente trabalhando, se estão precisando de requalificação profissional. Então, o nosso papel é um papel mais abrangente, não só identificar a família, cadastrar, incluí-la nos programas habitacionais da Prefeitura, mas também cuidar dessa família para que ela tenha todo o apoio de toda a área social da Prefeitura. Ô Rodrigo, Cidinha, tem mais alguma pergunta para o secretário? Ô Rodrigo, tudo bem com você? Rodrigo, diz para mim, quantas são as pessoas que moram nessas condições que a gente viu agora lá no Morro da Mangueira? Numa casa que já foi interditada pelo município, mas elas continuam lá. Você tem a ideia de quantas são? Temos sim, Cidinha. Isso é uma prioridade do prefeito Eduardo Paes. Nós temos começado desde o início do governo, independente dos holofotes que a imprensa está colocando nesse assunto agora por conta dessa tragédia horrorosa na região serrana, nós temos feito o reassentamento de muitas pessoas que moram em área de risco. Nós temos hoje um estudo feito pela GeoRio das áreas, digamos, geologicamente perigosas, das áreas de risco da cidade, e nós identificamos que nós temos aproximadamente 18 mil famílias vivendo ainda em área de risco. É um passivo muito grande que a gente recebeu. Nós já reassentamos desde o início do governo 4 mil famílias, famílias que ou receberam uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, ou a prefeitura fez uma compra assistida de alguma outra residência, ou ainda estão no aluguel social, mas que foram reassentadas, já tiradas de áreas de risco. E nós pretendemos nos dois próximos anos, ou fazer obras de contenção nessas áreas onde for possível, ou reassentar as famílias que efetivamente a GeoRio entender que não são áreas possíveis de serem feitas obras de contenção, obras de estabilização. O que nós não podemos é tapar o sol com a peneira.